Oi, tudo bem? Aqui é a Luciana, da Street Smart Brasil. Hoje você vai aprender quatro expressões comuns usadas brasileiras e portuguesas com o verbo levar. E você sabe que eu tenho uma cria de confiança que para expressar você naturalmente em outra língua, para expressar você efetivamente, você precisa saber expressões coloquiales, você precisa saber expressões comuns usadas. So, the verb levar means to take, as like take something from a place to another place. It also means to lead, like how you lead your life, how you lead your business. And it has other meanings, but these are the main ones. It's a regular verb ending in AR. So, it's a verb with an easy conjugation. If you're not comfortable learning verb conjugations, you need to visit my lesson, How to Master Verb Conjugation. And in that lesson, you're also going to learn the present tense of regular verbs. But more important, you're going to learn how to think about verb conjugation so that you can learn any verb conjugation, really. So, visit my blog, visit my YouTube channel and search for How to Master Verb Conjugation. and I'm going to put a link to the lesson in the video description. So, the first expression today is levar na brincadeira. Levar na brincadeira. So, it means to take something as a joke, to not take something seriously, to take things lightly. I'll show you two examples. Às vezes eu me irrito com Daniel porque ele leva tudo na brincadeira. Às vezes eu me irrito com Daniel porque ele leva tudo na brincadeira. And let me tell you, I have all the explanations and all the examples and translations on the blog post. And a link to the blog post is in the video description. Não se zangue tão facilmente. Aprenda a levar certas coisas na brincadeira. Não se zangue tão facilmente. Aprenda a levar certas coisas na brincadeira. The next expression, levar a sério. Levar a sério. And it's exactly the opposite of levar na brincadeira. Levar a sério means to take something or take someone seriously. Você precisa me ouvir e me levar a sério. Você precisa me ouvir e me levar a sério. Os pais se estressam quando os filhos não levam os estudos a sério. Os pais se estressam quando os filhos não levam os estudos a sério. Hey, if you're enjoying the lesson, if you're learning Portuguese with me, please take one moment to like the video. that's very important to me. Thank you. Obrigada. And here's the third expression. Levar a cabo. Levar a cabo. That means to carry something out. To bring a project or an activity to completion, to bring something to fruition. to carry something out of it. Meu chefe me deu dois meses para levar o projeto a cabo. Meu chefe me deu dois meses para levar o projeto a cabo. Você precisa ser mais persistente para levar a cabo seus planos de vida. And finally, levar um fora. That means to be turned down, to be rejected, to be dumped, to get a rude negative answer from someone. João convidou Mariana para ir ao cinema, mas levou um fora. Algumas pessoas são tão grosseiras, perguntei se André queria ajuda e levei um fora. I want to ask you to please, please like the video. Take one second to like the video. It really matters to me. It's important to me. And I hope you already know that we offer one-on-one Brazilian Portuguese lessons via Skype. So you can learn from your own home, you can learn from anywhere in the world, and you can have your own private Street Smart Brazil tutor. So visit www.StreetSmartBrasil.com, book a trial lesson to see how we can help you really advance your Portuguese. Muito obrigada. Tchau, tchau.